Oi pessoal, sou o Miguel Chaim, mais um vídeo pro Diário do Culturismo. Vamos continuando aqui o nosso dia, cara, nossa semana? Olha só esse vídeo, o Rafael Brandão tá fazendo pilates agora. A gente sabe a importância que tem, né, cara? Tá bem flexível, tá bem móvel. Incorporar atividades ali fora também da academia, da musculação, pra manter a musculatura trabalhando, pra manter o corpo saudável, pra prevenir lesões também, melhorar a performance. Então, o Rafael Brandão, a gente percebe que ele é um cara, lógico, não foi só ele que fez, outros atletas têm feito esse tipo de trabalho também. Mas a gente percebe que ele tá se esforçando pra caramba nesse ano aí, que ele tá fazendo tudo que ele pode realmente, pra trazer o melhor físico possível. Porque ele entendeu, pelo que ele fez no Arnold Ohio, pelo feedback da arbitragem, que ele é material de primeiro confronto do Olympia, que ele é material pra brigar no topo. Então é óbvio que ele tá fazendo, sendo um excelente profissional, que é um cara que ama o esporte, tudo que ele pode, até que ele não pode. Sabe uma coisa legal? Se inscrever no canal, se inscreve aí, cara. É sempre muito importante pra gente esses números. Pra você que vê o canal sempre, o algoritmo manda o canal pra vocês, mas a sua inscrição ajuda muito, fortalece muito a gente. E também a gente tem muito vídeo, então muita gente acaba perdendo alguns vídeos aí. A melhor maneira de você não perder vídeo é você se inscrever no canal e ir no seu celular naquela abinha ali de inscrições, e ali vai ter um feed só com os canais que você é inscrito. Facilita pra caramba aí, então vai lá, se inscreve. E o Brandão, ele fala ao longo do vídeo que ele tem uma consciência corporal boa, que ele consegue ativar a musculatura. Mas é claro que quando você vai fazer uma aula como essa de plato, você percebe que tem um monte de musculatura, um monte de padrão de movimento, um monte de coisa que você acaba não fazendo no dia a dia da academia. E ali você vai ter essa educação ou reeducação pra que você consiga prevenir lesões e melhorar. A gente viu o Bumstead fazendo muito isso, tá com um coach específico de prevenção de lesões, de treino, de formatação de treino com pesos pra prevenção de lesões. O cara trabalha com o NFL, o NBA, o FST, tudo isso aí. E o Brandão também, ele tá seguindo essa mesma linha, o que é muito importante. O vídeo foi basicamente isso, se você tiver interesse ali em ver um pouquinho mais do que foi feito, de repente você é um professor de pilates, professora de pilates, um fitoterapeuta, tem a curiosidade de ver o que o Brandão fez nessa sessão, corre lá, o link tá na descrição pra vocês. E eu quero falar pra vocês aqui da Insider, nosso patrocinador, tá chegando o dia das mães, dia das mães da Insider. Cara, se é como eu, não é muito bom de presente, nunca sabe muito bem o que escolher, a Insider vai te ajudar nessa. Ela tem uma variedade de produtos enormes, com opções ideais aí pra presentear a sua mãe. Não importa o gosto dela, não importa o estilo dela. O site da Insider tem aqui um processo de compra super intuitivo. Eles fizeram aqui uma área especial pro dia das mães, dividido aqui por estilo. Nossa, a mãe é uma mãe urbana, é uma mãe esportiva, quer mais conforto. Tem aqui todos os kits pra você presentear a sua mãe. Com peças que são lindas, caem muito bem, ainda por cima tem tecnologia. Então corre lá, insiderstore.com.br, usa o meu link que tá na descrição, tá no comentário fixado, tá no QR Code. Usando o meu link, já vai tá meu cupom adicionado no checkout, automaticamente, facilita a sua vida, 12% off. Corre lá então, Insider, o melhor presente pra sua mãe. Saiu um vídeo do canal do Pacho, sobre a inauguração da academia dele lá em Humuarama, cara. Foi um sucesso. E o título do vídeo é o seguinte, testamos as máquinas da minha academia. Tá ali Zancanelli e Nescau, olha só ali, mostram, né, a marca do maquinário, mostram ali o Zancanelli e o Nescau treinando e testando. Cara, que experiência pra quem mora em Humuarama, né, ter essa possibilidade de ter caras como o Zancanelli, como o Nescau, como o Pacholok, visitando ali. O Pacholok vai com frequência agora, né. E mais uma vez, hein, rapaziada, você que é de Humuarama e região, vale a pena conhecer aí a Arms Gym Pacholok. Uma academia linda, extremamente bem equipada, olha só, essa variação de remada no banco aí, por exemplo. Aqui na minha cidade não tem. E ali tem, olha só, como a preocupação do Pacholok com os detalhes, né, cara, que máquina legal essa aí, hein. Ô, banquinho, muito bom pra fazer esse movimento, que é super importante. Então o Pacholok teve todo esse cuidado, né, na escolha e seleção de equipamentos. É uma linha ali também, que ele ajudou a produzir. Então você que tá ali na região, cara, vale muito a pena conhecer. É uma estrutura, é um serviço totalmente diferenciado. Tivemos também aqui um vídeo no canal da Integral. Leg Day sem limites, Pérez e Boff. Olha só, cara, treinão ali, Leandro Pérez, do Boff. O Boff falou que começou o off agora, que o peso começou a subir. Ele tem dificuldade em comer muito, ele fala, mas ele tá com umas refeições líquidas pra dar um contrabalanço aí nisso, pra facilitar um pouco. E que as calorias da dieta que estão subindo estão permitindo aí que ele treine melhor, com mais energia. Ele fala que quer consolidar mais essa massa, esse volume muscular novo que ele vem colocando. E tudo depende da resposta do físico dele, tá? Ele falou que não tem meta de peso nesse momento, o Vitor Boff. O Cruz também, ó, você tá vendo agora o Leandro Pérez aí. Nossa, os caras estão gigantes, fortes demais, né, cara? O Cruz fala aí também que sobre a manipulação de treino do Leandro Pérez. Ele tem feito um trabalho com cadências variadas na execução, porque o Pérez vinha de movimentos muito acelerados. Então é importante que você faça um movimento à concêntrica, uma boa velocidade, mas tem que ter o controle da contração, não adianta você jogar o peso pra cima. Então você tem, na teoria, você tenta usar a maior velocidade possível, enquanto mantém o controle, controla a negativa um pouco mais. Tem gente que consegue fazer a negativa um pouco mais rápida, porém controlada sem perder a contração. Então tudo vai muito da habilidade do atleta, da pessoa, de conseguir dominar essa contração e dominar essa velocidade de contração. Pra isso tem que ter um coach experiente do lado, com olhos experientes ali, que vai saber compreender o que tá acontecendo e direcionar pra você a velocidade ideal da sua contração. O Marcelo Cruz tem uma grande experiência aí treinando atletas e alto nível, então ele observou, de repente, esse detalhe no Leandro Pérez ali, e agora eles estão mudando algumas cadências, fazendo algumas vezes mais devagar, algumas vezes mais rápido, etc. Mais pro fim do treino ali, o BOF mostra o pump, como que tá a perna dele nesse momento aí. Mais pro fim do treino, brutal, né, cara? Perde até o corte de tanto pump, olha lá, comendo, né? Sem vergonha, treinando, que nem um animal. Ali eles usam, né, esse Cybex articulado com um elástico. Fica aqui uma observação, né, cara, pra vocês que, enfim, isso aqui é algo bem específico ali, que o Cruz quis passar. Mas, por exemplo, quando vocês têm um Leg Press convencional, aquele Leg Press de carrinho, a carga dele não varia. A carga dele, lógico, é uma angulação de 45 graus, ou 30, depende, mas a carga gerada ali é a mesma, porém, a gente tem ali, por uma questão de alavanca e tudo mais, desenho muscular, uma capacidade maior de gerar força na parte de cima do movimento. Então, quanto mais você desce, a gente tem, fica mais pesado, fica mais difícil gerar força. Por isso que a gente sente um Leg Press de carrinho muito mais pesado embaixo do que em cima. Parece que chega do meio pra frente, ele vai que vai, decola. Porque ali a gente tá melhorando o braço de alavanca, das articulações, da musculatura, e tá conseguindo gerar mais força. Então, a gente tem uma capacidade de gerar força que vai subindo nesse Leg Press normal de carrinho, conforme a gente estica a perna, mas o peso se mantém o mesmo. E aí, nesse caso do Leg Press de carrinho, é interessante você usar um elástico nesse sentido, porque você vai fazer com que o perfil de resistência seja igual ao perfil de força. A sua capacidade de gerar força vai ser um arco crescente, quando você coloca o elástico, ele também vai ser um arco crescente, ele não vai ser mais uma linha reta só. Eu devia desenhar isso aqui pra vocês, mas enfim, quem quiser, eu falo muito, já falei muito de elástico, a gente desenhava e tudo, a galera encheu um pouco só, porque quem quiser, a gente volta a falar um pouco mais sobre isso. Num Leg Press articulado como esse, vocês percebam que conforme ele empurra a plataforma, a posição das alíneas muda, elas vão chegando mais próximo ao atleta e ficando mais longe da máquina. Isso porque essa máquina já é desenhada pra ter um perfil de resistência que bata com o perfil de força, ou seja, essa máquina é um pouco, grosso modo falando, mais leve embaixo, um pouco mais pesada em cima já, pra meio que bater. Mas nesse caso aí, o Marcelão quis colocar mais sobrecarga em cima ainda, e aí ele colocou o elástico. No final do treino, olha só aí, o Boff e o Pérez mostraram como tá o pump da perna, a perna do Pérez também cresceu, a do Boff também tá um pouco mais seca ali, né? Bizarro os dois. E agora, notificando tão legal, né, cara? O Flex Lewis se lesionou, olha só, rompeu ali completamente o tendão do tríceps dele. Pode ver aqui nesse post que ele fez, olha só, ele coloca a foto, né? Ficou aqui um hematoma, cara, chato isso aí, né, mano? Ele falou que isso aconteceu no primeiro dia de férias dele nas Ilhas Caimã, falou que a cirurgia, isso aqui foi postado ontem à noite, tá? Que a cirurgia é amanhã, portanto hoje. Aí ele falou que, cara, foi o primeiro dia das férias, ele falou que se recusou a arruinar as férias ali da família dele e tal, então ele tá esperando aí que tudo se dê certo, que tudo corra bem. Ele já sabia que era uma ruptura por todo o edema que criou, por todo o hematoma que criou. Depois de ter gravado esse vídeo aqui, ele fez uma ressonância magnética e mostrou realmente que a ruptura foi total do tríceps. Cara, que chato, né? Uma lesão desse tipo, é horrível. E aí ele falou, né, cara, como você vê que o cara é profissional, né? Que ele ficou umas duas semanas aí com obrigações contratuais, profissionais, e só contou pra pouquíssima gente. Mas ao longo de tudo isso, ele manteve ali um mindset positivo durante todo o processo. E ele sabe que, enfim, aconteceu e não tem como voltar, né? A parte mais difícil é que ele tava voltando realmente a gostar de treinar novamente. Isso que é... Enfim, o cara que tá ali, eu também, cara, já tive meu tempo de competição, que eu treinei pra caramba, muito, muito, muito. Também passei os últimos anos aí naquela fase de, ah, não gosto tanto mais de treinar, ah, pô, tive que colocar tanto esforço e suor e tempo pra competição e tal. E agora eu tô voltando a gostar de treinar de novo, eu tô me motivando, eu tô conseguindo treinar. E, nossa, me coloca na situação do Flex, sinto muito, Flex, sinto muito mesmo, espero que tudo corra rápido. Mas ele tem bons cirurgiões, ele tem condição financeira, então tudo isso aí vai passar muito rapidamente. No vídeo ele explica que ele tava numa viagem pras ilhas Caimã, que era uma viagem ali de negócios, combinada com lazer, ele não viaja tanto assim com a esposa, né? Muito raro, então ele não quis arruinar, como ele já falou ali. E ele falou que tava ali andando e tinha uma luta do Ryan Garcia, ele é um grande fã e não queria perder, e ele foi pra um lugar que sabia que ia estar passando a luta, então ele foi ali pra assistir, cara. E ele foi usar o banheiro do lugar, e ele falou que nunca usa o mictório, só usa o vaso. Porque durante as feiras, olha que molecagem, cara, durante as feiras os caras tiram o selfie dele enquanto ele mijava, então ele vai ali escondidinho no vaso, né, no cubículo, cara. Puta que pariu. E ele explica que foi no banheiro normalmente, a fechadura da cabine tava quebrada, e geralmente é quebrada, então enquanto ele mijava com uma mão, ele segurava a porta com a outra, tá ligado? Ele tava, enfim, segurando a mão, possível a porta, simplesmente com a mão pra trás, com o braço estendido ali, como se fosse fazer um tríceps coice ou alguma coisa assim, e veio um cara e chutou a porta, meteu o pé na porta. Aí a galera pergunta o que você fez com o cara, ele falou assim, cara, eu tenho um temperamento difícil, esperei fundo, voltei lá pros meus amigos, comecei a sentir uma dor muito forte, pedi pra ir embora, naquele momento ninguém sabia o que tinha acontecido, ele contou pra ninguém, pra não criar um rolo ali também, né, cara, uma confusão num outro país, de repente. Ele viu a luta pelo celular, e na manhã seguinte, quando a mulher dele foi acordá-lo ali, ele percebeu que tá todo roxo o braço dele. Ele falou que não quer que as pessoas sintam pena dele, ele também não, assim, porque ele não quer preocupar as pessoas, entendeu? Ele quer que todo mundo fique bem, que ele tá bem, ele já podia ter feito a cirurgia, mas ele tem, ele teria ainda que ir mão em outra, uma outra obrigação, que foi o World's Strongest Man, que aconteceu nesse final de semana passado, inclusive, teve nem pay-per-view, os fãs aí ficaram muito bravos, e como foi uma ruptura de tendão, tendão descolou do osso, não foi uma ruptura do ventre muscular, e aí quando rompe o ventre muscular, é sempre importante operar o mais rápido possível, pra que você evite ali, atrofia, que você evite perda muscular, algo que não fique bonito, não fique estético depois, mas o tendão, segundo o Flex aí, dá pra esperar esses dias, e vai ficar de boa. Foi isso que aconteceu, quero muita opinião de vocês, comenta aí pra mim, essa é a história completa, deixa o seu comentário, deixa o seu like, se inscreve no canal, muito importante, vou ficando por aqui, e já já eu volto, valeu!